Minha postura, se eu não ter você não viu Eu só queria ter você no pé, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de minha culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso E agora de minha culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso É só isso Confisa que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio pra voar Eu tô entrando no meio dos carros Você avisa, não continua Confisa que eu não tô falando com você Fiquei e pensei o que eu tô passando Que eu sei que eu não conheço mais Eu apaixonei pelo que eu inventei de você Eu apaixonei pelo que eu inventei de você Eu apaixonei pelo que eu inventei de você E agora de minha culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso Muito obrigado, gente, obrigado a vocês Não vou estar aqui pra vocês Fala, falou!